Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo aqui, é o seu primeiro vídeo. Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Carla Estrela, que sou eu. Se você gosta de acompanhar rotina, vlog, um pouquinho de gestação, tudo bem, porque eu estou grávida. Se você gosta de acompanhar uma rotina simples, uma pessoa verdadeira e humilde, estamos aqui. Tô brincando, tá, gente? Mas é verdade, né? Se você gostar de mim, gostar do meu conteúdo, tudo, fique, se inscreva e venha me acompanhar, tá bom? Mas, gente, hoje, vou gravar pra vocês um pouquinho ainda o nosso fim de semana, tá? Hoje eu vou dar uma geral aqui em casa, que tá uma bagunça. Faz uma semana, seis dias que eu não troco o lençol da cama, porque a gente ficou sem máquina. Eu não queria ficar acumulando muita, muita roupa. Mas hoje, né, graças a Deus, as roupas que a gente lavou, secou os lençóis e eu tava passando ali, ó, ferro no lençol, porque tinha uma parte que tava molhada. Passei aí tão sequinho, limpinho. Então, vou trocar o berço do Arthur, vou trocar a minha cama, vou trocar os paninhos aqui da cozinha, vou dar uma geral, uma tapa na casa, né? Mais tarde, também, tenho que pintar as minhas espátulas com vocês, que eu tô mega ansiosa. Faz tempo que eu não uso as espátulas, porque elas mofaram, né? Mas agora eu vou pintar pra poder usar de novo. E também, mais tarde, vou mostrar pra vocês um recebido, um presentinho que chegou aqui em casa para o Baby Wallace. Arthur não está aqui, Arthur tá na casa da minha mãe, tá? Tá aproveitando que a vovó tá aqui, tá aproveitando pra instalar, tá bom? Então, ele tá lá na minha mãe agora, brincando, assistindo, enquanto a minha irmã foi pra escola. E agora, parece que vai sair um solzinho aqui em São Paulo, mas tá chuva, uma garoa. Você já assistiu o vídeo anterior? Se você não assistiu ainda, vai lá. Ó, ainda tem uma panelinha de arroz doce do vídeo anterior, tá? Mas é isso, agora eu vou dar uma geral aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, que vocês já viram que tá uma bagunça. Tu tá uma vergonha, olha isso. Olha, gente, que bagunça. Tu tá gripada, então tem inalador aqui que eu tenho que guardar, tem sacola, tem a comprinha do vídeo anterior que eu não guardei, bolsa, ó. Trocar aqui, vou também tirar essas bagunças aqui, vou trocar esse lençol, ó. Guardar o inalador do Baby. A cozinha não tá tão bagunçada, vamos dizer assim. Uma loucinha pra lavar, pouca coisa. Passar um pano aqui, ó, no meu armário que tá sujinho. Tá vendo? Passar um pano, colocar uns paninhos, minhas espátulas estão ali, ó, mofadas, tá vendo? Aí depois eu vou pegar com vocês aí pra gente pintar e invernizar elas. E é isso, ó. Temos bagunça? Temos, mas é mais mesmo no quarto, tá vendo? Então bora começar aqui, ó, pelo quarto. Também vou puxar pra poder passar um paninho ali atrás. Tchau. 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 I'll try my best To always be there In the world You don't know That I'm lost without you I know without you I hope I can't show What you mean to me Cause I don't know what to do If you go Meus amores, Kava Ficou arrumadinha por aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, o chão Tá limpinho Coloquei um paninho aqui na porta do banheiro Limpei o meu fogão Coloquei esse paninho Como sempre, né, gente? Não gostei fazendo limpando fogão nem lavando a louça É uma coisa que eu faço sempre Minha pia também Lavei aquilo ali tudo com cloro, tá? Meu paninho também aqui Que eu tinha tirado pra lavar Coloquei de volta no meu botijão Aqui, ó, vou arrumar o pano Aí, ó, aqui também Passei um pano, como vocês viram, em tudo Tá vendo? Tá bem arrumadinho, limpinho Aqui também passei um pano na cômoda Coloquei esse paninho aqui O chão também, ó Arrumadinho, limpinho Aí o berço do Arthur Também passei um pano, tá? Com um pouco de cloro Troquei ele aqui, ó Coloquei esse kit berço aqui Minha cama também, ó Tá bem limpinha Bem arrumadinha Também arrumei as coisas ali Que estavam bagunçadas, ó E é isso, gente Tô aqui assistindo Carla Estrela O último vídeo Vocês já assistiram E é isso, gente Ó, tudo Plim, plim Por aqui, tá? Ó O chãozinho também tá limpinho Ó como o meu chão tá todo picotado Tá vendo, gente? Tudo isso aqui, ó Não é sujeira É picote, ó O que eu falo? Eu me arrependi Muito de ter comprado esse piso Muito, muito mesmo Mas é isso Agora eu vou lá na minha mãe almoçar Gente, voltando com vocês aqui neste vlog Não sei nem que dia que eu parei Eu gravei, acho que foi sábado Tô voltando aqui com vocês No outro dia É, no outro dia Fiquei sumidinha Não gravei mais nada ontem Não pintei as espátulas Não mostrei nada pra vocês Porque o Tutu ficou bem ruim Quem me acompanhou lá no Instagram Viu que eu tô comentando, né? Que o Artu ficou ruinzinho Vomitou e tudo Com febre Hoje está bem melhor Inclusive está na cama brincando, tá? E hoje aproveitar que tá sol Que é domingo Vou pintar as espátulas aqui fora, tá? Vou mostrar pra vocês O que eu vou usar Eu vou usar o verniz Eu vou usar uma Vou pintar as minhas quatro espátulas Vou pintar também Vou usar uma tintinha que eu comprei E o pincel pra poder pintar, tá? Eu só não sei se eu vou pintar dentro de casa Ou aqui fora Mas eu acho que tem que ser aqui fora, né? Por conta do verniz e do cheiro Por causa do Artur Mas é isso Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Bora lá continuar o vídeo Vou mostrar pra vocês O que eu vou usar agora E gente Vou começar aqui a pintar, tá? Vou aproveitar o sol Eu forrei aqui o... Como é que fala? O tanquinho Com esse negócio aqui, ó Porque como eu vou usar o verniz Pra não manchar, né? Eu ia fazer na minha mesa Mas preferi fazer aqui fora Aí eu tirei minhas quatro espátulas, tá? Ó Olha como elas estão aqui em cima É que o sol tá dando meio que um reflexo Tá vendo? Olha isso aqui Isso aqui é tudo mofo E aqui embaixo também, ó Aí eu tirei elas daqui de cima E vou pintar só elas, tá? Aqui não tem nada a ver Porque aqui também não pega mofo Aí essas são as tintas Que eu vou usar PVA, tinta fosca, artesanato Eu comprei a rosa, tá? Rosa clarinha Ela é mais clara que essa daqui Então eu comprei duas Foram quatro e cinquenta, viu gente? Vocês... Eu vou experimentar Mas tem uma amiga que usou Falou que é muito boa Aí eu comprei um pincel E uma lixa De madeira Pra poder lixar as espáculas, tá? Aqui tá o meu verniz Ele é transparente E aqui eu tinha pegado isso aqui Porque eu achei que eu ia usar Mas não vou usar não, tá? Então o primeiro passo é A gente lixar todas as espáculas E depois passar a primeira mão de tinta Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I... I really wanna know, really wanna know If I... I'll ever figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down Gente, já lixei as minhas espátulas, tá? Como vocês viram E também passei a primeira de mão de tinta Só que aí não mostrei pra vocês Mas ó, toda, tá vendo? Já secou Ó, passei em todas Em todas Em todas, tá vendo? Agora eu vou passar a segunda mão Olha como é que ficou Não ficou muito perfeita a tintura Porque eu não... Sou muito boa com isso Mas eu vou caprichar agora na segunda mão Aí eu vou passar a segunda mão E depois eu venho passando o splay, tá? O verniz em splay É... Por cima delas Depois que secar de novo Aí eu tenho que passar aqui do lado Que eu não passei, ó Mas tá ficando bom E a tinta parece que tá rendendo Porque, ó Eu só coloquei uma dessa daqui E ainda tem bastante Então eu acho que não vai precisar nem usar essa daqui Cliffs so high Trusting our wings to fly Sometimes we're crashing down But we get up and start from the ground And I... I really wanna know I really wanna know If I... I'll ever figure out Where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my Highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head High Even if the sky is falling down Even if the sky is falling down Yeah The sky is falling down Então, gente Sentei aqui pra mostrar pra vocês agora O que foi que chegou aqui em casa, né Chegou um sacão super grande Eu já sei o que que é Porque eu já vi Porque chegou semana passada Mas eu falei Não, eu quero mostrar pro pessoal, né No YouTube O que que foi que eu ganhei De uma seguidora também Aqui do Instagram, né Ela ganhou Só que a bebê dela é menina E ela resolveu me dar As espátulas estão aqui fora Só que o sol saiu daqui Então vai demorar um pouquinho mais pra secar Então enquanto tá secando A segunda mão que eu passei Eu vou mostrar pra vocês aqui o recebido Porque hoje é domingo Daqui a pouco eu preciso colocar a tua pra tomar banho Preciso fazer um macarrãozinho Tá? Então eu vou mostrar pra vocês logo que foi que chegou Ó, é um saco Bem grandão, tá? Tá assim que eu já abri Saco enorme E aqui dentro, gente Vocês não sabem o que que veio Jesus amado Graças a Deus eu tô sendo muito, né Abençoada aí Por muitas mamães Por muitas mamães de menino E por muitas seguidoras também queridas Aqui no YouTube, né, gente Então, ó Aqui chegou Tá difícil de desamarrar, viu Meu Deus Desamarrar Desamarrar os dois lados, não Foi um kit berço, gente Um kit berço com três peças Vou mostrar pra vocês E depois eu explico, tá? Então chegou um kit berço Tá só com um defeitinho Porque é um kit berço usado A moça usou e falou que seria não importável Eu disse que não Porque isso aqui dá pra É... Costurar rapidinho Então é um kit berço, ó Ele é branquinho Do teminha dos bichinhos, sabe? Do elefante Essas coisas, ó Aí o defeitinho que tem, como ela disse É isso aqui, ó Mas aí é só mandar pra costureira fazer isso Tá vendo? Só mandar fazer isso, ó Aí, ó Kit berço Essa parte aqui do lado Tá? Marronzinha Outra parte Ah, essa daqui é o... Tipo o travesseiro, né? Tipo o começo do berço Tá vendo? Ó, elefante Girafa Leão Acho que é uma ovelha Um cachorro, eu acho Não sei Aí, gente, ó Marronzinho Esse daqui não tem nenhum defeito, não Esse aqui tá Inteirinho, tá vendo? Aí vem aqui os negócios de amarrar Ó Isso aqui, né, gente? Salva muito Porque um desse aqui é muito caro É um cento e pouco Aí eu tendo esse daqui Que ele é todo branquinho com marrom Dá pra eu comprar um lençol Todo enfeitado, sabe? Um lençolzinho Aí coloco ele pra todo charme Aí vem a outra parte Daqui Que é a parte do lado Ó E as duas partes Eu achei até engraçado Porque foi As duas partes do lado, né? Que rasgaram, ó Aqui também Mas tá bem pequenininho Aí tá assim, ó Tá vendo? Não tem nenhuma mancha Não tem nada Tá lavado Que ela já mandou lavadinho Mas o único defeito mesmo Que tem é esse daqui Que eu mostrei pra vocês Tá vendo? E também Eu falei três peças Mas são quatro Deu uma cor Bem também Um mosquiteiro Ó Tá vendo? Que aí dá pra Eu vi um negócio No Shopee Esses dias Que você compra E coloca assim Mais perto do teto Na parede Lá em cima E põe um mosquiteiro Tipo assim Sabe, ó? Prende o mosquiteiro assim Aí fica bem bonitinho Dentro do berço Aí vem um mosquiteiro aqui Enorme Tá vendo? Que tem aqui o começo, ó Ó Aí você acha que Joga em cima Daquele negócio Que vem assim Em cima do berço Não sei como é que Funciona não Porque o Arthur não Ele tinha um kit berço Que a gente comprou Porém quando a gente Comprou o berço Pro Arthur Foi aquele berço Vocês lembram Que o Arthur tinha, né? Chiqueirinho Aí o kit berço Não coube A gente acabou vendendo Mas ó Eu fiquei muito feliz Com esse recebido Aqui, ó Já tem já essas peças Só comprar um lençol Pra poder forrar o colchão Compre um verdinho Ou um marronzinho E já fica um kit berço Completo, né gente? Porque Nesse tempo que a gente Tá assim de Economizar Ah, vem mesmo Uma capinha aqui também, ó Vem uma capinha Do Do berço Do lado, tá? Então é isso, gente Esse foi o recebido Tudo que eu recebo Tudo que eu for comprando Aí Porque Eu fiz no outro vídeo Charifa E Algumas pessoas já me ajudaram Acho que eu já vendi Seis números Hoje Que eu lancei Hoje de manhã Eu já vendi Seis Já vendi cinco números Graças a Deus E daqui pro fim do mês Eu vou lá comprar Enchuvar o completo Do bebê Claro Eu vou pegar o que eu ganhar Da Riff Vou juntar um pouco a mais Que eu recebo no fim do mês E já quero ir lá comprar Fralda de boca Paninho Já quero comprar Lenço Shampoo Condicionadorzinho Tudo que ele precisa Sabe? Tudo que ele ainda não tem E é isso, gente Agora eu vou colocar Arthurzinho pra tomar banho Vou fazer um macarrãozinho também E vou esperar As minhas espátulas secarem Oi, mores Voltando aqui com vocês Outro dia, tá? Ontem à noite Depois daquela hora Que eu mostrei pra vocês Me arrumei Passei o verniz nela Me arrumei E fui pra igreja De lá eu esqueci Que meu esposo Tinha que ir lá Na casa da tia dele Eu tenho uma tia dele Que tá aqui em São Paulo E que não vem há muito tempo, né? A gente foi lá ver ela ontem E chegamos no portado Já era onze e pouca Então tava escuro Acabei que eu não mostrei pra vocês Não, deixei pra mostrar Hoje até porque Eu tinha que lavar as espátulas Mas aí eu lavei Eu dei uma lixadinha novamente Mas ficou perfeita Porque a moça que me ensinou A Vanessa Ela disse que tinha que ter pintado Com um rolinho E não com um pincel Sabe aqueles rolinhos pequenininhos Que passaram na parede? Tinha que ser um rolinho daquele Mas ó Como é que ficou O mofo pelo menos Cobriu, ó Aí eu passei o verniz Agora disse que não mofa mais Vamos ver, né gente? Ó Depois dá pra passar Outra mão de tinta Sabe? Da cor que eu quiser Se eu quiser passar Alguma outra tinta Pra combinar mais Eu não sei É porque tá estourando Por causa do sol Que tá batendo Mas ó Tá vendo? Eu quero depois Comprar o verdinho Pra quando, né? Eu for fazer de novo Eu quero comprar o verdinho Pra passar aqui Que eu acho que vai ficar Mais bonitinho E aqui um roxinho Mas por enquanto, né gente? Pra quem tava mofado E não podia nem usar Temos espátulas novas E eu gostei bastante Do resultado, tá? Mas eu já vou finalizar Esse vídeo por aqui Que esse vídeo já ficou enorme Não era pra eu ter ficado Tão grande desse jeito Beijo Muito obrigada Pra quem chegou até o final Muito obrigada Pra quem tá me acompanhando aí Que gosta de mim Porque sente verdade de mim Tá bom? Beijo e tchau Fui! Tchau!